Tem uma empresa de comércio e precisa emitir nota fiscal ou eletrônica? Se liga nesse passo a passo para entender como funciona. Diferente das empresas de serviço que emitem notas fiscais da sua prestação de serviço através da prefeitura, para emitir notas fiscais de comércio, é necessário que a empresa adquira um sistema emissor de notas, que geralmente esses emissores são pagos. Exceto algumas plataformas de marketplace que disponibilizam para os seus usuários um sistema emissor dentro da própria plataforma. Mas até poder emitir, você precisa seguir três passos antes. O primeiro passo é adquirir um certificado digital. Ele serve para que as suas notas tenham validade jurídica. Funciona como uma assinatura digital para PJ. Você deve adquirir o seu certificado junto a uma autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, o ICT. O segundo passo é fazer o cadastro fiscal junto ao governo. Você terá que fazer o cadastro na CFAG do seu estado. Esse processo varia de acordo com o local e o órgão. Ele pode levar até 15 dias para autorizar a emissão de notas. Sendo nosso cliente, essa etapa é de nossa responsabilidade. O terceiro passo é escolher o seu emissor de notas fiscais eletrônicas. Depois de autorizado, você vai escolher um software emissor. Você pode optar por um gratuito ou pago. Geralmente, os gratuitos são cheios de limitações. Por isso, vale a pena pesquisar um software com bom custo-benefício e emitir suas notas fiscais com segurança. Pronto! Depois de passar essas três etapas, aí a sua empresa está habilitada a emitir notas fiscais eletrônicas. Já que a sua empresa é de comércio, a nota que você vai emitir será uma nota de produto. A emissão da nota é obrigatória. Basta emitir as notas de acordo com a entrada e a saída da sua empresa. Conte com a Agilize para tirar mais dúvidas. Somos a primeira contabilidade online do Brasil que está ao lado do empreendedor, descomplicando e cuidando da parte burocrática. Solicite um orçamento para a sua empresa e receba uma proposta personalizada. E para se manter atualizado, nos acompanhe em nossos outros canais. Obrigada e até o próximo vídeo.